Olá, tudo bem? Você que acompanha o Observatório da Televisão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Neuber Fischer e vou contar para você tudo o que acontece nos capítulos da novela Jesus, que vão ao ar de 25 a 29 de março de 2019. No capítulo de segunda-feira, Pilatos pede para levarem Jesus até Antipas. O filho de Herodes pede que o devolvam a Pilatos. O governador romano manda o povo escolher libertar Jesus ou Barrabás. O povo então decide libertar Barrabás. Terça-feira, Barrabás é libertado e Pilatos manda açoitarem Jesus e depois libertá-lo. Maria fica angustiada. Caius debocha de Jesus. Judas é atormentado pelo Satanás. Lázaro diz que o Filho de Deus os preparou para este momento. Jesus é açoitado. Pedro, atormentado, chora muito. O Satanás diz que Judas merece morrer. Petrônios é surpreendido com a chegada de Maria Madalena. Ela pede para o centurião ajudar Jesus. Cláudia pede para Pilatos continuar tentando salvar a vida do Messias. Satanás vê o estado de Jesus e tenta fazê-lo desistir. Pedro pede perdão a Deus. Judas se suicida. Helena fica feliz ao rever Judas Tadeu. Tiago apoia Débora. Tadeu diz para Helena que Jesus vai voltar. Zelote fica indignado ao ver Barrabás comemorando. Débora reencontra seu filho. Zelote discute com Barrabás. Petrônios pede para os soldados pararem de açoitar Jesus. Quarta-feira. Débora se emociona com o reencontro. Pedro se enche de tristeza ao ver a mesa da Santa Ceia vazia. Maria recebe notícias do filho. Caius e os outros soldados empurram e debocham de Jesus. Pedro e André mostram arrependimento. Os oficiais romanos cravam uma coroa de espinhos na cabeça do Messias. Marta fica angustiada sem ter notícias. Pilatos lava as mãos e diz que é inocente do sangue de Jesus. Helena diz que não podem crucificar Jesus. Céssia se recusa a conversar com Longinus e lhe acerta um tapa no rosto. Em conversa com Arimateia, Pilatos diz ter tentado salvar o Messias. Antipas diz que precisa voltar para Tiberíades e chama Temina. Jonathan avisa sobre a morte de Judas. Os apóstolos comentam sobre ele. Anás e Caifás se mostram satisfeitos. Natanael e Tiago, o maior, se recordam de momentos com Jesus. Maria segura na mão de João e avisa que começou. Um homem trabalha na fabricação de pregos. Outro rapaz trabalha na construção de uma cruz. Maria Madalena se enche de tristeza. Quinta-feira. Dimas e Gesta são pregados na cruz. Caifás recupera a moeda que deu a Judas. Judas se arrepende de não ter vivido mais com o irmão. Antipas deixa o palácio. Petrônios pergunta a Pilatos sobre o que escrever na cruz de Jesus. Crucificados, Dimas se mostra arrependido, enquanto Gesta se fica com raiva. Ferido e com a coroa de espinhos, Jesus começa a carregar sua cruz. Maria Madalena se desespera ao ver algumas pessoas jogando legumes no Messias. Ao ver o estado de seu filho carregando a cruz, Maria sente uma profunda angústia. Sexta-feira. Jesus segue na Via Cruzes, levando chibatadas. Satanás tenta fazê-lo desistir. Ele segue com a cruz e avista uma mulher pobre e sofrida, com uma pomba na mão. Ela olha para o Messias emocionada, abre as mãos e a ave voa. A mulher encara Jesus e chora silenciosamente. Uma gota de sangue desce pela testa de Jesus. Ele segue carregando a cruz pesada, mas exausto, cai no chão fraco e sofrido. O Filho de Deus vê um homem trazendo um cordeiro. Logo em seguida, Satanás acaricia o animal e tenta fazer com que Jesus desista. Maria sofre ao ver o estado de seu filho. O Messias passa por algumas pessoas que ele curou. Preocupados, Xabaca e Susana deixam a hospedaria. João tenta ajudar Jesus, mas é ameaçado por Caius. O Messias começa a levar pedradas. Xabaca e Susana ficam horrorizados. Sara, Cornelius e Zebedeu se lembram dos milagres feitos pelo Filho de Deus. Ao ver a exaustão de Jesus, Petrônios ordena que Simão de Sirene o ajude a carregar a cruz. Judas Tadeu chora ao lembrar do mestre. Petrônios permite que Maria se aproxime e ela joelha diante de seu filho. Dimas e Gestas veem a aproximação do Messias. Mais uma vez, Satanás tenta fazer com que Jesus desista, mas ele se mantém firme e observa o soldado pegando os pregos para a crucificação. Batimeu descobre que Jesus será crucificado e percebe a finalidade dos pregos que fabrica. Os soldados romanos rasgam as vestes de Jesus. Aflita, Joana deixa o palácio. O Filho de Deus é colocado deitado em cima da cruz. Caifás e Anás observam satisfeitos. Tiago Justo retorna com Débora e se preocupa com o que Edsa tem a dizer. Jesus começa a ser pregado na cruz. É isso aí, pessoal. Estes foram os capítulos da novela Jesus, que vão ao ar de segunda, 25 de março, a sexta, 29 de março de 2019. Curta o nosso vídeo, compartilhe, deixe seus comentários, siga a gente nas redes sociais e não deixe de conferir os resumos dos capítulos das outras novelas aqui no nosso canal no YouTube ou no site observatóriodatelevisão.com.br. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho